Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os escândalos que não abalaram a popularidade do Bolsonaro. Saiu mais uma pesquisa da Paraná Pesquisas hoje, já contando com os ocorridos aí nos últimos dias, com a batida na casa do Bolsonaro lá em Angra dos Reis, com essa última operação aí esculhambada do STF, da Polícia Federal contra o Bolsonaro. E adivinha, não teve mudança nenhuma no panorama eleitoral em desfavor de Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro continua empatando com Lula mais ou menos com os mesmos números que tinha na época da eleição. Por que isso é uma coisa boa? Eu vou explicar pra você. Essa notícia foi sugerida por Unidos do Peter de Sunguinha, eu de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu fiz uma tese no meu vídeo mais cedo dizendo justamente que, olha só, essa coisa falhou. Porque o objetivo dessa ação toda contra Bolsonaro, contra o Valdemar e coisa e tal, era justamente influenciar a opinião pública. Influenciar do ponto de vista jurídico não tinha nenhuma lógica isso, porque não tem nada do ponto de vista jurídico ali. E o pessoal sabe, o pessoal do TSE, do STF, é todo mundo formado em direito, todo mundo sabe que não se pune atos preparatórios de coisa nenhuma, então eles sabem que não tem nenhuma chance jurídica ali. Por outro lado, eles sabem também que o STF já abandonou a lei há muito tempo, já está prendendo as pessoas por coisas aleatórias há muito tempo. Então pouco custa, no final das contas, eles prenderem Bolsonaro. Ah, precisa de alguma coisa? Não, não precisa de nada. Prende Bolsonaro, pronto, acabou. Então o problema que eles têm justamente não é prender Bolsonaro, o que eles querem é convencer você de que Bolsonaro tentou dar um golpe. E só conseguiram convencer as pessoas que já achavam que Bolsonaro era um golpista, tinha dado golpe, não sei o que lá, ou seja, só convenceram as pessoas que já estavam convencidas disso, que são o pessoal da isentosfera e a extrema esquerda do Brasil, que por algum motivo embarcou nessa. E aí, meu amigo, a bolha dele já partiu, já está lá longe. Ah, o pessoal na bolha da esquerda, está todo mundo assim. Não, aí vocês viram? Quer ver? Olha só o João Amoedo aqui. Ampla investigação da Polícia Federal com provas detalhadas. Que provas? Que provas? Não tem nada. Destrói por completo qualquer narrativa de que não houve tentativa envolvendo os importantes membros do governo Bolsonaro, inclusive o próprio presidente do golpe de Estado, para subverter o resultado das eleições. Que justiça seja feita. Esse pessoal aqui convenceram, está vendo? Convenceram porque já esperavam isso, né? Espero que os brasileiros, de fato, pensam no futuro do país e seus filhos, mas discordam totalmente do PT e de suas alianças. Tenha ficado claro com os fatos investigados ontem, que o voto em Lula no segundo turno era absolutamente necessário. Por quê, Amoedo? Que idiotice é essa? Não tem lógica. Amaldiçoou mil vezes esta porcaria deste dedo, que um dia ousou votar em você. Nunca mais vou passar esse dedo de um ralador de queijo, qualquer dia desse, com essas idiotices. Vocês é que estão dando golpe. É o Lula, é o PT, é o STF, que está degringolando completamente o ambiente jurídico no Brasil, à custa de perseguir Bolsonaro, que não fez nada. Nada. Não tem nenhuma prova de nada ali. Poderia ter dado golpe. A prova que tem é essa. Bolsonaro, se quisesse dar o golpe, dava. E ele não deu. Isso diz muito mais sobre o assunto do que essa porcaria desse idiota aqui. Mas é o que eu estou falando. Convenceu quem? Convenceu quem já estava convencido. Então não faz diferença nenhuma isso daí. Esse pessoal idiota aqui já está com o cérebro derretido e vai continuar derretido para lá, não vai mudar a opinião deles. O que está acontecendo, na verdade, o que estão percebendo é que não abalou em nada a popularidade do Bolsonaro. Ele continua tendo voto para empatar com o Lula. Empatar com o Lula. Vamos explicar por que isso é bom daqui a pouco, né? Bom, aqui, ó. Pesquisa testa o potencial eleitoral do Lula, Bolsonaro, Michele e Tarcísio em 2026. Parecido com aquela pesquisa da Astra e Intel que a gente falou outro dia. Mas aqui, ó. Com o Bolsonaro, o Lula ganha, mas assim, ganha numericamente na margem de erro. Empate entre Lula e Bolsonaro. O Ciro Gomes, o resto do pessoal, todo mundo aqui, está lá para trás, né? Com o Michele Bolsonaro. Surpreendente a posição da Michele Bolsonaro, mostrando ser muito viável. É lógico, está bem abaixo do Bolsonaro, mas isso é esperado. A Michele teria ainda que fazer um papel aí de divulgação. Pouca gente conhece a Michele, então você ainda tem uma dificuldade maior aqui, né? O Tarcísio de Freitas ficou pior do que a Michele. A Michele está com mais votos que o Tarcísio de Freitas. Eu não sei não, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Seria bom ver uma pesquisa dessa com o Zema como alternativa ao Bolsonaro, né? Ou seja, não indo nem o Tarcísio, nem a Michele e nem o Bolsonaro, indo o Zema no lugar. Gostaria de ver essa pesquisa aí, porque embora o novo tenha começado com o idiota do Amoedo, ele já foi expulso de lá. Então, eu gosto do Zema. Eu gosto do Zema, não tenho nada contra ele, não. Enfim, no final das contas, o Tarcísio está bem aquém, né? Ou seja, de qualquer forma, também tem aquilo que eu mencionei pra vocês. O Tarcísio ainda é pouco conhecido no resto do Brasil. A Michele tem a vantagem do nome Bolsonaro. O nome Bolsonaro é muito conhecido. Mesmo que o nome dela, Michele Bolsonaro, não seja tão conhecido, só o nome Bolsonaro já chama muito voto, né? Então, ou seja, a gente continua com a situação de empate nas eleições, né? E por que isso é importante? Porque está se exaurindo a capacidade do STF e do Lula de inventar coisas pra tentar jogar a culpa em Bolsonaro. À medida que o tempo vai passando, né? Ou seja, logo depois do governo, falaram que Bolsonaro tinha matado o Zenomami, que não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. A gente sabe que não é nada disso, mas no final das contas, eles... Cada dia que passa, fica mais difícil jogar a culpa em Bolsonaro de qualquer coisa, né? O Zenomami continua morrendo. Olha que triste, eu falei que isso ia acontecer. Enfim, continuam morrendo os Zenomamis. E agora não tem como jogar a culpa no Bolsonaro mais. O Lula já está há meses no governo, ano já, mais de ano. Cada vez que vai passando o tempo agora, fica mais difícil colocar a culpa no Bolsonaro de alguma coisa. Por outro lado, qualquer problema que você tenha agora, a culpa é do Lula, meu amigo. E a situação pode piorar muito na economia daqui pra frente. Isso vai ser o fator fundamental à questão da economia. Então, o fato de Bolsonaro não ter se distanciado, não ter perdido força nisso daqui, significa que, se a economia for mal daqui pra frente, o Lula vai perder força, Bolsonaro vai estar muito mais forte lá em 2026. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sei se a economia vai cair mesmo. Depende muito mais do exterior do que daqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente já está afundando rápido. Mas, se a economia começar a crescer muito no exterior, pode salvar o Lula. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos anos. Eu, sinceramente, acho que vai acontecer uma queda na economia muito séria. E isso vai prejudicar muito o Lula. Enfim, Bolsonaro tem toda a chance de ganhar. E não é só isso, não. Já tem muita gente criticando o Lula. Que a aprovação do governo Lula cai e desaprovação aumenta. Aqui não dá pra ver, porque está no paywall da Veja, mas aqui tem essa pesquisa. Em março de 2023, ou seja, ano passado, Lula estava com 54% de aprovação. 54% dos brasileiros achavam que Lula estava fazendo um bom governo. Início de governo é sempre assim. O presidente tem o mais apoio, o apoio máximo. E estava desaprovando 38%. Agora, praticamente, empatou. Olha só. 48% aprova. 47,8% desaprova. Ou seja, praticamente acabou toda a vantagem que o Lula tinha nessa área aqui. E mesmo na questão da possível prisão do Bolsonaro, a pesquisa também falou sobre isso. E a maior parte acharia injusta a prisão de Bolsonaro. Uma parte acha justa. É lógico, é a parte do Amoedo, a parte do pessoal que está com síndrome de derrangimento do Bolsonaro, síndrome de derretimento pelo Bolsonaro. O Bolsonaro alugou um triplex no Guarujá na cabeça desses caras. Eles não conseguem pensar em nenhuma outra coisa. E daí, essa é a situação, né? Então, repara como é que a situação está positiva para Bolsonaro, no sentido de que, se a economia dergringolada aqui para frente, ele certamente tem todas as chances do mundo de recuperar o governo lá na frente, né? E não é só isso, não. Você vê números. Pode parecer que, em números, uma coisa meio fria. Mas olha só isso daqui. Vou mostrar isso aqui para você. Isso aqui são duas visitas em escolas, né? Uma visita aqui do Lula. Vamos dar uma olhada. Um monte de jornalista. O Lula entra, passa a mão na cabeça dos menininhos. Tenta interagir com eles. Certamente tudo ensaiado. Olá, presidente Lula e não sei o que lá, né? Isso aqui é a classe com o Lula, né? Vamos ver com o Bolsonaro aqui. A criançada correndo por cima do Bolsonaro. O pessoal não conseguiu nem ficar. Eu não queria tirar foto com ele. Ainda gritando mito ainda. Eu vou te falar, meu Deus, cara. Enfim, essa é a diferença que a gente vê nesse ano. É por isso que o pessoal está desesperado. É por isso que eles estão desesperados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. E aí Tchau. Tchau.